Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui, gente, para mais uma aula de matemática a revisão para atividade avaliativa, ok? Aqui quem está falando é o professor Jardel Luz, professor do colégio Santa Rita Gente, iremos praticar o conteúdo com algumas questões, ok? Então, preste atenção e vamos resolver algumas questões para vocês estudarem para a atividade avaliativa, ok? Então, gente, olha só! Vamos lá resolver questões variadas, ok? Primeira questão, olha a expressão, a raiz quadrada de 0,25 mais 16 elevado a menos 3 elevado a 4 é que vale a... Então, vamos lá! Vamos primeiramente calcular o que? As raízes e as potências, ok? Só que eu vou resolver de forma diferente, como? Exemplo, 0,25, quando equivale a raiz de 25? A raiz de 25 é 5! Como aí um número tem duas casas e decimais, eu coloco só uma casa decimal Você pega e coloca a metade das casas, ok? Então, mais, mais o 16, gente, o 16, quando a gente fatora Vai ficar o quê? Vamos lá! 16 por 2 é quanto? É 8! Por 2 é quanto? É 4! Por 2? Por 2 é quanto? É 2! E por 2? É 1! Então, aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar 2 elevado a 4, ok? Professor, e por que aqui não vai colocar em forma de raiz? Presta atenção, gente! Eu vou colocar em forma de potência para você cancelar Você vai entender já, já! Então, 16 é 2 elevado a 4 Só que 2 elevado a 4, eu tenho que elevar a quanto? Eu tenho que elevar a menos 3 quartos, ok? Por que eu fiz isso? Para poder cancelar Porque aqui vai ficar potência de potência Eu multiplico o expoente O 4 aqui de cima, divide por o 4 de baixo Ou seja, gente, isso aqui vai ficar igual a quanto? A 0,5 mais 2 2 elevado a quanto? Elevado a menos 3 E agora eu faço o quê? Lembra da potência negativa Quando a potência é negativa Você inverte a base Quem é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2 Inverte a base E o expoente fica positivo, ok? Inverte a base e o expoente fica positivo Ou seja, isso aí vai ser igual a quanto, gente? Vai ser igual a 0,5 Mais Você poderia colocar em forma de número decimal E elevar ao quadrado Ou vamos fazer o seguinte Vamos calcular a potência 1³ é 1 E 2³ é 8 Então isso aqui, gente, vai ficar igual a quanto? Se você dividir 1 Dividido por 8 Fazendo aí As continhas Vai dar 0, quanto? 0,125, ok? 0,125 Então, ó 0,5 Dividido por Mais 0,125 Quando você somar isso Vai ser igual a quanto? Coloca a vírgula embaixo de vírgula Então aí vai ficar 0,625, gente Isso aí vai ficar 0,625, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa D 0,625 Questão simples Questão fácil Só lembrar, gente Propriedade de potência, ok? Segunda questão Ele quer saber qual é o valor dessa expressão Então, vamos lá Calcula primeiro as raízes Aqui vai ficar 3 vezes A raiz de 25 A raiz de 25 é 5 Menos Menos quanto? A raiz de 81 A raiz de 81 é 9 Mais Aqui dentro da raiz Tem um produto Então, vamos lá 4 vezes 3 É 12 Vai 1 4 vezes 4 É 16 Mais 1 É 17 Ou seja Fica 172 Mais quanto? Mais 24 Ok? 172 Mais 24 3 vezes 5 É 15 Menos quem? Menos 9 Mais A soma aí vai dar quanto? 172 Mais 24 Vai ser igual a quanto? Vai dar 196 Ok? 196 Então, ó Aqui vai ficar Aqui eu já posso diminuir 15 menos Mas vamos fazer por etapa Aqui vai ficar 15 Menos quem? Menos 9 Mais Quando equivale Gente Quando equivale a raiz de 196 A raiz de 144 É 12 A raiz de 169 É 13 E a raiz de 196 É 14 Então, isso aqui Vai ser igual a 14 Implica dizer, gente Que 15 Menos 9 Vai ser igual a quanto? A 6 6 Mais 14 6 Mais 14 É igual a quanto? É igual a 20 6 Mais 14 É igual a 20 Então, gente Olha só A alternativa correta É Não é de marcar Então, o resultado correto Vai ser igual a 20 Ou seja, gente Essa expressão numérica É só resolver Primeiro resolve as raízes Depois Resolve a subtração E a adição Fácil Essa questão, gente Eu coloquei ela Para você lembrar De uma propriedade Que nem sempre Você pode Separar isso Dentro da raiz Ok? Tipo, eu não posso separar Raiz de 64 Mais 36 Eu não posso dizer Que é Raiz de 64 Menos Mais a raiz de 36 Separado Não Você só pode separar Quando for Vezes Então, quando tiver Questão desse tipo Você primeiramente Vai somar Então, 64 Mais 36 É igual a 100 Então, isso Fica igual a 100 Você não pode calcular Ah, calcular Raiz de 64 É 8 A raiz de 36 É 6 Então, 8 mais 6 É 14 Não pode calcular Isso Tem que primeiro Somar Ou diminuir Ok? Tem que somar Ou diminuir Menos Menos que? Agora sim Isso aqui Eu vou resolver Separado Porque não está dentro Da mesma raiz A raiz de 64 É 8 Menos a raiz de 36 É 6 Ok? Então, ó Calculamos separado Porque são duas raízes Distintas Aqui você irá calcular A raiz de 100 É quanto? É 10 Menos 8 menos 6 8 menos 6 É igual a 2 10 menos 2 É igual a 8 Questão simples Fácil demais Então, o resultado Dessa questão aí É igual a 8 Tranquilo? Então, vamos lá Calcula o valor Na raiz quadrada Exada de 104,4 Gente, essa questão aqui Eu vou Fazer aqui Por alguns Métodos aqui Ok? Vamos lá Olha só o que eu vou fazer Gente, a raiz quadrada Desse número Eu posso dizer Que é quanto? Eu posso dizer Que é 104 104 104 04 04 Ou seja Vai ficar 10.404 Dividido por quanto? Dividido por 100 Dividido por 100 Ok? Olha só o que eu vou fazer Gente Eu vou fazer o método Vezes 20 Mais 1 Como é o método Vezes 20 Mais 1? Esse método Já fizemos Algumas questões Com ele Ok? Esse método Você vai Dividir o número De 2 em 2 Algarismos Começando Da direita Para a esquerda Ou seja Dividir o 0,4 0,4 E o 1 Vou pegar agora Esse número E diminuir Com a sequência De números ímpares Então aqui Vai ficar o que? 1 menos 1 É igual a 0 Quantas subtrações Eu fiz? Quantas subtrações Eu fiz? Eu fiz uma subtração Então você já coloca 1 aqui Ok? Agora olha o que eu vou fazer Baixei o 0,4 Eu baixei o 0,4 Ok? Então 0,4 Dá para diminuir Aí eu vou fazer o que? 1 vezes 20 20 mais 1 Que é o método Vezes 20 mais 1 1 vezes 20 Mais 1 Olha o que acontece Quando eu pego o resultado 1 vezes 20 20 mais 1 É 21 Se eu coloco 21 aqui 4 não dá para diminuir Com 21 E aí professor Eu faço o que? Eu vou baixar Os outros dois números Que eu vou baixar Esses outros dois Vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a 4,4 Quando não dá para diminuir E você baixa o outro número Você tem que colocar Um 0 aqui Ok? Então coloca um 0 aí Aí você vai fazer o que? 10 vezes 20 200 mais 1 É igual a quanto? É igual a 201 É igual a 201 Ou seja, gente 4,4 Menos 201 Vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 200 Vai ser igual a 200 200 e quem? 203 Se eu pego e diminuo Quem é o próximo número ímpar? É o 203 É o 203 Ou seja, 203 menos 203 É 0 Então, ó Você coloca o que? Você coloca 2 subtrações 2 subtrações Então, o resultado A gente vai ficar igual a quanto? A 102 Então, a raiz de 10.404 É igual a quanto? É igual a 102 102 Dividido por quanto? Dividido por A raiz de 100 É 10 Quando a gente divide por 10 A vírgula volta a uma casa Quando volta a uma casa O resultado fica igual a quanto? A 10,2 Ok? É igual a 10,2 Essa questão Você também poderia fazer o que? Você poderia fazer a fatoração A fatoração Como? A fatoração aqui Você ia pegar Esse número aqui E ia fatorar Vamos lá Aqui vai dar por quanto? Por 2 Por 2 Fica 5 Aqui fica 2 Aqui fica 0 E aqui fica 2 Ainda dá por 2 Não é isso? Aqui fica quanto? 2.601 2.601 Aqui dá por quanto? Por 3 Porque a soma aqui É divisível por 3 Vai dar quanto? Vai dar 2.601 2.601 Dividido por 3 Dividido por 3 Vai dar quanto? 2.601 3 é 8 Que dá 24 Dá 24 E sobra 2 Baixa o 0 20 por 3 Vai dar 6 Que dá 18 E sobra 2 Baixa o 1 21 por 3 Vai dar quanto? Vai dar 7 Que dá 21 E sobra quanto? Sobra nada Ou seja 867 Ainda dava a dividir por quanto? Dava a dividir por 3 8 por 3 É 2 Fica 2 Sobra 2 26 Aqui dá 8 Aí fica 289 Né? 289 Ainda dá por Por 3? Não Dá por quanto? Por 17 Por 17 Que vai dar 17 Vai dar 17 Por 17 Vai ficar igual a 1 Como aí a raiz é quadrada Você divide de 2 em 2 Ok? Quando divide de 2 em 2 Você pega 2, 2 Vai sair um 2 fora 2, 3 Vai um 3 fora E 2, 17 Sai um 17 fora Se você multiplicar Isso aí Vai ser igual a quanto? Isso aí Vai dar igual a 102 Que é o mesmo resultado Ok? Então ia ser 102 Sobre 10 Que ia ficar Igual a 10,2 Tranquilo? Vamos lá Essa questão também é fácil O número 8 de dx É um quadrado perfeito Um número que tem raiz quadrada exata Um valor possível Para x Então vamos lá gente Quando tem questão desse tipo Você vai fatorar o número Então vou fatorar aqui o 80 Quando fatora o 80 Lembrando que para ser raiz quadrada O número que você fatorar Os expoentes são todos pares Ok? Então aqui vai ficar o que? Vai ficar 80 80 dividido por quanto? Dividido por 2 80 dividido por 2 é 40 40 dividido por quanto? Por 2 de novo 40 dividido por 2 vai ser 20 Ainda dava a dividir por quanto? Por 2 novamente 20 dividido por 2 vai ser igual a 10 Dava a dividir por quanto? Por 2 novamente Isso aqui vai ser igual a 5 Ou seja gente Presta atenção aqui O 2 Aqui é 2 elevado a 4 Ok? E o 5 É 5 elevado a 1 Para d raiz quadrada O expoente tem que separar Como aqui é ímpar Você tem que multiplicar por quanto? Por 1 Por 10 Por 8 Ou por 5 Você vai ter que multiplicar por 5 Gente Porque Quando multiplica por 5 Ia aparecer quem ali? 5 ao quadrado Então o expoente ia ser par Ia ter raiz quadrada Ou seja gente O número x tem que ser igual a 5 Vamos provar que é verdade 80 vezes quem? Vezes 5 Isso aqui é igual a quanto? É igual a 400 Isso aqui é igual a 400 Ou seja O número Tem que ser igual a 400 Porque a raiz de 400 é quem? 20 Então 400 é 1 Quadrado Perfeito Que era o que ele disse na questão Ok? A questão 6 Calcule a área de 200 metros quadrados A medida mais próxima do lado A área é essa Então gente Para calcular o lado É só lembrar da fórmula da área do quadrado L ao quadrado é igual a área Ou a área é igual a L ao quadrado Ok? Implica dizer gente Que a operação inversa de potência é quem? A operação inversa de potência é a raiz Então isso aí vai ficar o que? Raiz de A Então o lado vai ficar igual a quanto? A raiz quadrada Fica igual a raiz quadrada de quanto? De 200 Raiz quadrada de 200 Ok? Só gente Que a raiz quadrada de 200 É igual a quanto? Eu posso dizer que 200 É o produto de quem? De 100 É o produto de 100 Vezes 2 100 vezes 2 Não é 200? Então eu posso afirmar isso Ok? Então quanto é que vale a raiz quadrada de 100? A raiz quadrada de 100 é 10 E o 2? O 2 fica dentro da raiz Vamos calcular a raiz de 2 Vamos fazer o que? O método vezes 20 mais 1 Ok? A raiz de 2 Esse método é o que? Vezes 20 Vezes 20 mais 1 Então gente Vamos fazer o método Vezes 20 mais 1 Primeiro eu vou diminuir com a sequência de números ímpares Então vamos lá 2 menos 1 Vai ser igual a 1 1 dá para diminuir com 3? Não Para por aqui Quantas subtrações eu fiz? Uma subtração Ou seja A raiz de 2 vai ser 1 E alguma coisa Ok? Não tem número para baixar Quando não tem número para baixar Você coloca dois zeros aqui Você coloca dois zeros aqui E coloca uma vírgula aqui Ok? Então você pega 1 vezes 20 É 20 Mais 1 É 21 Então vai diminuir Então aqui vai ficar igual a quanto? A 79 Ok? 79 Depois do 21 Quem é que vem? Vai vir o 23 Vai vir o 23 Aqui vai ficar igual a quanto? Aqui vai ficar igual a 56 Depois do 23 Quem é que vem? É o 25 Isso aqui vai dar igual a 31 Ok? Depois do 25 Quem é que vem? Aqui vai vir o 27 Sobra quanto? Sobra 4 4 não dá para diminuir com 29 Quantas subtrações eu fiz? 1 2 3 Então você já coloca o 4 Então você já coloca o 4 aqui Ok? Então ó Como é que faz? Como já tem a vírgula É só acrescentar quem? Só acrescentar os dois zeros Ok? Então vou fazer agora 14 vezes 20 280 280 mais 1 Vai ficar igual a quanto? A 281 Ok? 281 Quando você diminuir Aqui vai dar 9 Aqui vai dar 1 E aqui vai dar 1 Vai dar 119 119 não dá para diminuir com 283 Então ó Uma subtração Então a raiz de 2 é aproximadamente 1,41 Então o lado O lado desse quadrado vai ser quem? Vai ser 10 3 vezes 1,41 1,41 Ok? Então o lado Quando eu multiplico por 10 A vírgula vai uma casa para a direita Vai uma casa para a direita Então ó 10 vezes 1,41 É 14,1 Então nessa questão O lado do quadrado equivale É a quanto? A 14,1 O lado desse quadrado aí 14,1 Lembrando que O método vezes 20 mais 1 É a sequência De números ímpares Ok? Essa questão gente Você resolve ela De dentro para fora Então vamos lá ó Resolvendo aqui O E É igual a quem? É igual A raiz Cúbica É igual a raiz cúbica De 4 Mais Mais quem? A raiz cúbica de 4 Repete, né? Repete a raiz cúbica de 4 Agora vamos calcular A raiz cúbica de 4 Aí lá de dentro Aí repete o que? Repete também A raiz quadrada A raiz quadrada de 14 Raiz quadrada de 14 E lembrando o que? Lembrando Que você tem que tomar cuidado Com os índices da raiz Quando não tem um índice O índice é quem? 2 Quando não tem um índice O índice é 2 Então vamos lá ó Aqui vai ficar igual a quanto? Aqui vai ficar igual A raiz cúbica A raiz cúbica de quem? De 4 Mais a raiz quadrada de 16 Mais a raiz quadrada de 16 Ok? E agora faz o que? Calcula a raiz de dentro Então é O E vai ser igual a quanto? A raiz cúbica O E vai ser igual a raiz cúbica De 4 Mais Mais quem? Mais 4 Ou seja gente O E É igual a raiz cúbica A raiz cúbica De quem? De 8 E quando é que vale a raiz cúbica De 8? A raiz cúbica de 8 É 2 Porque 2 vezes 2 vezes 2 É igual a 8 Então o valor dessa expressão aí Vai ser igual a 2 Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão Gente Calcule a raiz quadrada de 0,04 elevado ao cubo Então vamos lá Primeiro que eu vou calcular é a potência Então eu já vou colocar esse número dentro da raiz Ok? Quando eu elevar esse número ao cubo Vamos lembrar de uma regrinha 4 elevado ao cubo 4 vezes 4 é 16 16 vezes 4 é 64 Então você já coloca o 64 aqui Ok? Quantas casas tem aqui? Tem 2 casas 2 casas vezes 3 Vai ficar 6 casas Depois da vírgula Como aqui já tem 2 números Eu tenho que colocar quantos zeros? Eu tenho que colocar 4 zeros 4 zeros A vírgula e o zero aqui Ok? Então vai ficar aqui 0,00064 Então ó O número de casas você multiplica por 3 Então aqui vai ficar o que? Isso aqui gente Vamos calcular direto Quem é o número sem a vírgula? O número sem a vírgula aí O número sem a vírgula aí é quem? É o 64 Quanto equivale a raiz quadrada de 64? É 8 Quantas casas tem aqui? Aqui tem 6 casas, não é isso? Tem 6 casas Aqui vai ter 6 casas Então Se tem 6 casas Para calcular a raiz quadrada Eu vou pegar a metade das casas Então Eu vou pegar 2 zeros aqui Que já tem um 8 Então o resultado dessa expressão aí É igual a quanto? A 0,008 Ok? 0,008 Questão simples Quando é potência O número de casas Vezes o expoente Quando é raiz Ó O número de casas Você divide por índice Se são 6 casas Você divide por 2 Que vai ser quanto? 3 casas em decimais Ok? Nona questão Vamos lá Analisa as afirmações Entre elas Quando são falsas Vamos lá Gente, olha só Isso aqui eu vou transformar Em uma potência Ok? Transformando em uma potência Aqui vai ficar o quê? 3 elevado ao quadrado Ok? 9 é igual a 3 elevado ao quadrado Tranquilo? Quando tem uma raiz aqui O expoente vai para o denominador E o índice vai para o denominador O expoente é o numerador E o índice é o denominador Então, olha Isso aqui é verdade Isso aqui é verdade Ok? Gente, quanto tem O expoente negativo Faz o quê? Inverte Então, olha O segundo aqui Eu estou pegando agora o segundo Eu vou pegar e inverter 1 Eu vou inverter o 5 Elevado a quanto? Elevado a 1 meio Positivo Ok? Gente, lembrando da regrinha Quando o expoente é igual a 1 meio Quando o expoente é igual a 1 meio Você faz o quê? Calcula a raiz desse número Calcula a raiz desse número Ok? Então, olha Isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada Quando é 1 meio Já sabe que é raiz quadrada Isso aqui vai ficar igual a quanto? Fica igual a 1 sobre quanto? Sobre a raiz de 5 É igual a 1 sobre a raiz de 5 Ok? Então, temos que racionalizar Quando racionaliza Multiplica a raiz de 5 em cima E a raiz de 5 em baixo Ok? 1 vezes a raiz de 5 É igual a raiz de 5 E raiz de 5 Vez a raiz de 5 É igual a raiz de 25 Que dá 5 Então, olha Isso aqui também vai ser igual a Uma coisa verdadeira Vai ser uma expressão verdadeira Gente, quando tem Quando tem dízimo Você transforma em fração Vamos lá Transformando essa dízimo em fração O período aí é 2 Como só dá repetindo uma vez Divide por quanto? Divide por 9 Ok? Divide por 9 Aqui divide por 9 Deixa eu consertar esses 5 aqui Que estão um pouquinho feios Vamos lá Aqui fica 4 elevado a 2 sobre 9 Aqui vai ser A raiz quadrada de 5 E aqui é a raiz quadrada de 5 Ok? Então, vamos lá Então, gente Olha só o que vai acontecer Quando eu transformo Aqui vai ficar A raiz nona A raiz de nona A raiz nona Por quê? O denominador é 9 Fica o índice De 4 elevado a quando? Elevado a 2 4 elevado a 2 Por quê? Porque o numerador é 2 Então, isso aqui é a mesma coisa Que a raiz nona 4 elevado a 2 é 16 Então, essa expressão aqui Também é uma expressão Verdadeira Ok? E a última aí Quando tem raiz Quando tem 1,5 É porque é o quê? É a raiz quadrada Então, a raiz quadrada de menos 25 Gente, lembrando que Quando o índice é par Quando o índice é par Esse número Não pode ser negativo Então, essa raiz aí Não existe Em números reais Ela não existe Ok? Então, isso aqui Vai ser Falso Então, ele quer saber Quantas falsas são Então, apenas uma Afirmação aí Vai ser falso Então, essa questão aí É a letra D Ok? Então, gente A revisão de hoje Era essa Pratique Em estude E Até a próxima aula Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL